É rave, é rave, chama geral, é festinha na favelinha, vai começar, vai começar Baila do party, party, baila do party, play, play Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, 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 rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente, rala no pente Quer botar na favelinha? Quer se envolver com gerente? Rala no pente, rala no pente, rala no pente do jetom Rala no pente, rala no pente, rala no pente Deixa no solinho Não tá na favela que o Putinho tá de frente Não tá na favela que o seleto tá de frente Não tá na favela que o Polly tá de frente O Thiago tá de frente Ele é gerente Rala, rala no pente Rala, rala no pente Ele é gerente Rala no pente, rala no pente, rala no pente 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 Solinho, deixa no solinho Deixa no solinho Biomix gosta, hein Minimix É o escrita do jogador, bebê É o escrita do Polly toda a vida, hein Quer doutar na favela, quer se envolver com o gerente? Quer doutar na favela, quer se envolver com o gerente? Viola, viola, viola Pantera Paredão, sona aí com a Paredão Feira de Santana gosta em Bion Aquela onda toda O Putinho, tá de frente O Celento, tá de frente O Paganelli, tá de frente O JP, tá de frente O Carneiro, tá de frente Viola, Viola Quer notar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Rala, 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 rala no pente Rala no pente Rala no pente Rala, 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 rala no pente Rala, rala, rala no pente É o pole, bebê É o pole, bebê É o pole, bebê É o pole, bebê Rua O pole é o mundo, bebê Cachorrão falou que é só fritadeira no Paredão O Bonifácio falou que é só fritadeira A cenoura também A mordinha das comunidades agora é só fritadeira Só fritadeira Tá na frente do Paredão, vai rolar a fritadeira Vai rolar, vai rolar, vou, vai rolar, vou Vou passar a visão assim pra ela, ó Não quero problema, só quero resultado Ativei a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado Os mano da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só whisky, água de coco e as mina na sua teira É só fritadeira Pega a visão que não é brincadeira Ligou para cair e falou assim, ó Polly, ativa que é fritadeira hoje Dumas falou que é fritadeira hoje Christian Bell também ativou Freck Reis, NECA NECA disse que vai quebrar e amassar nessa porra hoje O poupa é só de fritadeira, fritadeira O cara forte gosta, hein O bate e facho Vamos mandar de novo, ó Não quero problema, só quero resultado Ativei a boa de hoje Que mais tarde eu fico ousado Os mano da varredeira Já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só uísque, água de coque e as mina na sua terra É só frio É só frio É só frio É o pole, baby, é o pole Soninho, Soninho Vai rolar a frita Vai rolar a fritadeira Vai rolar a frita Vai rolar a fritadeira Vai rolar a fritadeira, toma Vai rolar a fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Babone, babone Fritadeira, fritadeira, fritadeira Rapazinha da grande do retiro gosta, hein Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Só ali, só ali Máximo respeita a batedeira Máximo dos máximo Máximo dos máximo Vamos fazer uma mistura louca Agora é frio Fritadeira, fritadeira, fritadeira Esquece! 719-8744-7000 Uou de produções! Tá triste porque sabe que o polo é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Polo e te bota de lado, toma Polo e te bota de quarto, toma Olhando nos seus olhos, você fica na onda Vai poli, vai derrama Mete poli, mete na sua ladrona 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 Tá triste porque sabe que o polo é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Polo e te bota de lado, toma Polo e te bota de quarto, toma Olhando nos seus olhos, você fica na onda Vai poli, vai derrama Mete poli, mete na sua ladrona Veja na sua ladrona Deixa a sua ladrona Deixa a sua ladrona Ó, ó Vai porra, nós te ama Vai porra, nós te ama Tá na frente do paredão, então toma, toma Tá triste porque já sabe que o pó não é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixona Poli te bota de lado, toma Poli te bota de lado, toma Olhando nos seus olhos, cê fica na onda Vai pole, vai derrama Mexe pole, mexe sua ladrona 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 Uou, uou Onde o produto sonha Depois de uma dose de whisky Ela fica assanhada, ela fica pra roda Depois de uma dose de whisky Ela fica assanhada, ela fica pra roda Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Toma, 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 toma Vem na cabeça, vem na cabeça, ó Depois de uma dose, o uísque não fica assanhado, não fica pra onda Depois de uma dose, o uísque não fica assanhado, não fica pra onda Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É o polo irritimado, bebê Solinho, 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 ó Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão Valeu puro, bebê Solinho, solinho de novo Tá cheio de solteira no baile, velho, tá cheio de solteira no baile, rapaz, que onda É o hoje Olha o mundo, mundo produções Mundo produções Ó Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão Vem pro maridão Vem pro maridão Vai, velho Pro maridão Vem 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 pro maridão É o menino jogador, bebê Toda vida, hein Solinho, solinho, solinho Sonda aí Caparedão Ei Jeparedão Vamos meu pagodão Pagode é massa Jones do Divulgações Pra mulher que tá solteira Eu tenho a solução Pra mulher que tá solteira Eu tenho a solução Vem pro maridão 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 Monique Rivas Marais do Pico Ataca novos pisos Esse é o pique, bebê Só ali, só ali Vai na cabeça assim, ó Depois de uma dose de uísque Ela fica assim, vai ver, bebê Depois de uma dose de uísque Ela fica assanhada Ela fica pra roda Ela joga pro lado Joga pro outro Joga pra frente Toma, toma 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 Toma, vai no chão, vai lá Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma E eu tô solteira, tô zoando no Twitter Provocando enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando 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 os amigos Viola, 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 quero ouvir de novo, de novo Eu tô solteira, tô zoando no Twitter provocando Enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando os amigos, tá me empurrando os amigos Toma, 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 os amigos tá te empurrando Os amigos, tá te empurrando os amigos Os amigos tá te empurrando Só olhe, só olhe, eu vou cantar, ó Ela tá solteira, tá zoando no Twitter provocando Enquanto ela tá curtindo os amigos Os amigos, tá te empurrando os amigos Os amigos ta te empurrando Solinho, solinho Se eu te botar faz barulho mulher Se eu te catucar faz barulho Se eu te botar faz barulho mulher Se eu te catucar faz barulho 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 Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho, senta com a ponta e trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose Vou lançar de novo, de novo, de novo Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho, senta com a ponta e trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Solinho, 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 solinho Ela vai lançar de novo, velho, de novo Música Toma, toma Música Quer pagar de gostosinho Quer pagar de gostoso Ele quer trair Quer aprontar de novo Peguei seu amigo Pra te dar o troco Música 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 Toma, toma Música 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 Poli que é sacanagem 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 Tiago que é sacanagem O tio que é sacanagem Celeto que é sacanagem Música Música Salinha, 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 salinha É o bloco do Poli, bebê Não tá entendendo nada, né? Eu gosto muito, gosto muito, gosto muito Ela fode quieta, ela mete quieta Ela fode quieta, ela mete quieta Devagarzinho vou catucar sua pepeca Toma, toma, na 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 pepeca Toma, toma, toma Toma, toma Ó Eu tô muito louco de saudade da malvada Eu tô muito louco de saudade da malvada Além de boa na cama, é faixa preta na porrada Além de boa na cama, é faixa preta na porrada Com ela, é só 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 porrada Vou chegar chegando e não tiro sua dispação Sua enfocada do caralho Não mexe com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu sinto pro meu macho Olha a cabeça, olha a cabeça, olha a cabeça Vou chegar chegando e não tiro sua dispação Sua enfocada do caralho Não mexe com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu sinto pro meu macho O baile gosta, hein? Eu sinto pro meu macho 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 Tá na FG Os amigos, tá te empurrando Os amigos, tá te empurrando Os amigos, tá te empurrando Pode balançar a sacola do doce O pitbull chegou, bebê, balança, balança Já descobriu o que deixa a novinha alegre Já descobriu o que deixa a novinha alegre O pirulito pop, uma dose de Jack O pirulito pop, uma dose de Jack Arrasta, arrasta a pepequinha na onda da balinha Arrasta, arrasta a pepequinha na onda da balinha Arrasta, 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 arrasta Arrasta, 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 arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta a pepequinha na onda da balinha Arrasta, arrasta a pepequinha na onda da balinha Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola Eu tô naquela onda toda hoje, bebê É umas coisinhas mais pra frente no Marerê No Tranquedo, Fazenda Grande do Retiro, Naradiba Sussuarana, Ussurunga, Intinga É baile, é baile, é baile É o CD do baile, bebê Meu Nordeste gosta, hein E já vem da Federação, já vem de Brotas Bora Já descobriu que deixa a novinha alegre Já descobriu que deixa a novinha alegre O Pirulito Pop, que é barato, foi barato O Pirulito Pop ou a dose de Jack Arrasta, arrasta, pepequinha na onda Na onda da pavinha Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da palinha Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da pavinha Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da palinha É o CD do baile, bebê Puxa na viola, ó Tá brecado de lança e de uísque novinha Tá brecado de lança e de uísque novinha Vou mandar pra ela Vou mandar pra amiguinha Vou mandar pra ela Não arrasta, não arrasta, ó Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da palinha Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da palinha Arrasta, 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 arrasta Esse é o pique, pega o pique, ocorre com nós, ocorre de nós Escancada na frente do paledão que vai rolar essa coisinha Galera do paledão, galera do insight Já descobriu que deixa a novinha, ah tô feliz Já descobriu que deixa a novinha alegre o pirulito Pega o pirulito, pega, pega o doce pra ela Ir on lindu pra ela, vas Pega o doce pra ela Ir on lindu pra ela, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Balança, balança o pirulito, monta o pirulito pra cima Balaça, balança Pega o doce pra ela Ir on lindu pra ela Igual doce pra ela Eu vou me sair assim Cadê o arrecado de lança Id uísque novinha Pra brecado de lança Quer ir pra casinha Pra brecado de lança Você quer putaria? Devagarzinho, vá Arrasta a pepequinha Arrasta a pepequinha Arrasta a pepequinha Arrasta a pepe Arrasta a pepequinha Esse é o pique, hein? Ela disse que tá afim de tirar a fivela do meu cinto com a própria boca Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa, 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 chupa essa porra? Chupa, 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 chupa E brasa, e brasa, e brasa, e brasa Chum, 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 chum essa porra Chum, 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 chum É o pole, bebê Solinho, 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 solinho É o solinho do paledão, bebê Esse é o, esse é o, esse é o big, bebê Mole sempre ritmado, sempre ritmado Vou mandar mais uma pra ela, ó Ela disse que tá a filha de tirar a fivela do PC do corpo Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa, chuma, chuma, chum, chum, chum Chupa essa porra Sôninho, Sônico, eu vou cantar de novo pra ela, ó Ela diz que tá afim de tirar a fivela do meu cinto copa pra boca Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa? Chupa, 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 chupa Chupa essa porra Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa essa porra Onde, Produções? Espeito! Solinho, 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 ó Cheguei do reggae louco, lá era só papo de transa Fiquei na onda, brotei lá em Dona Joana Pulei o muro pra na corda vizinhança Botei a cama lá fora porque eu sei que você ama Vai rolar até padeira na varanda 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 Vai rolar o sinal do sexo, do sexo, vai Vai rolar até padeira na varanda Vai rolar até padeira na varanda Ela não entendeu não, não entendeu não, não entendeu não Cheguei do reggae louco, lá era só papo de transa Fiquei na... Alô Dona Joana Dona Joana Pulei o muro pra na corda vizinhança Botei a cama lá fora porque... Pala o coração, vai Vai rolar até padeira na... Toma Vai rolar até padeira na varanda Vai rolar, tem padrinho na varanda Vai rolar, tem padrinho na varanda Vai rolar, tem padrinho na varanda Toma, 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 toma E praza, e praza Vai rolar, tem padrinho na varanda Vai rolar, tem padrinho na varanda Solinho, solinho Ah, Joana Tá trempando gostoso em cima do muro box Tá trepando gostoso em cima do muro box Tá trepando gostoso em cima do muro box Solinho, solinho Ah, Joana Se sorte Tá trepando gostoso em cima do muro box Trepando gostoso em cima do muro Em cima do muro Em cima do muro box Esqueça que é uma box Esqueça Tempando gostoso em cima do muro Em cima do muro Em cima do muro box Tempando gostoso Tá tempando gostoso Tá tempando gostoso em cima do muro Esse é o bico, bebê Solinho, solinho Vitor Paganelli gosta, a PM gosta, hein É o menino do jogador, bebê Tem que tá respeitando, pole é o mundo, pole é o mundo Vou lançar mais uma pra ela, ó Ó, ó A Joana Pega a visão A Joana Pega a visão Vem deslizando, no bonecão Vem deslizando, no bonecão Vem deslizando, no bonecão Vem deslizando, no bonecão Deslizando, no bonecão Solinho, solinho, ó Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Quer me dar na fazenda Quer me dar na fazendinha Quer me dar, quer me dar Quer me dar, quer me dar, quer me dar na fazendinha Quer me dar, quer me dar, quer me dar na fazendinha Quer me dar na fazenda Quer me dar na fazenda Quer me dar na fazendinha Quer me dar, quer me dar, ó Em cima da laje, em cima da laje, em cima da laje, em cima da laje Só ali, só ali ó Podcast do pole, vai rolar uma sucessagem Podcast do pole, vai rolar uma sucessagem Convoca sua amiguinha, para a sacanagem Convoca sua amiguinha, em cima da laje Em cima da laje, em cima da laje Em cima da laje, em cima da laje, em cima da laje Em braça, em braça, em braça, em braça Empina o bubu, empina, empina O outro em produções Em cima da laje Vou mandar mais uma nova, mais uma nova, ó Já me passaram a visão, e eu já tinha essa impressão Que as partidas em condomínio, também jogam o rapetão Já me passaram a visão, e eu já tinha essa impressão Que as partidas em condomínio, também jogam o rapetão Joga, 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 joga Joga essa pepeca, vai baby, vai Joga essa pepeca, por uma loja de escama Joga essa pepeca, na frente do paredão, joga, 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 joga Joga essa pepeca, joga essa pepeca, joga essa pepeca, por uma loja Joga essa pepeca, por uma loja de escama Joga essa pepeca, por uma loja de escama Joga essa pepeca, joga essa pepeca, joga essa pepeca, joga essa pepeca, por uma loja Joga essa pepeca, por uma loja de escama Apoio, saio, 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 saio O On de Produções Esse é o Pique, bebê Poder, puder,udalmundo Tal, tal de Vuc Jack, vuc, tal, tal de Rec, rec, tal Tal de Vuc, Vuc, tal, tal Rec, 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 rec Rec, reci, rec, rec Em Brasmo Em Brasmo Meus vizinhos chegam do paredão E na cara tava uma zoada do caralho Não me deixou dormir Eu tendo que trabalhar sete horas da manhã Eles chegaram no paredão fazendo barulho em casa E tava assim, ó Tal, tal de Vuk, Vuk, tal, tal de Rec, Rec Tal, tal de Vuk, tal, tal de Rec, 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 Rec 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 Rec, 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 Rec Rec, 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 Rec Rec, 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 Rec Esse é o Pique, hein? Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse pão é maioral Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero Esse pão é maioral Ele que não faça não Ele vai perder esse pirão Vai perder esse pirão E Brasil, Brasil, Brasil Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Vai perder esse pirão Vai perder esse pirão Vira a cabeça, vem a Nath, vem Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse pão é maioral Ele que não passa não, ele vai perder esse pirão Ele que não passa não, em Brasileiro, em Brasileiro Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Vai perder esse pirão Vai perder, ele vai perder Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, ó Lei do pole, lei do pole Tem que pranchar o cabelo dela, ela vai escocinhando, ela vai fazer tudo certinho Ei, G, Paredão Pantera, Paredão Luan Paredão, a galera do Bate e Faixo Cala Forte, Arelê Seu que é do Neves gosta, hein Igual Madeira Esse é o pique, bebê Vou mandar sim pra ela, ó Ele prancha seu cabelo, ele lava suas calcinhas Esse boy é maior Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse boy é maior Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Toma, toma, toma Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Esse boy, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Esse boy, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder É esse pirão, ele vai perder, 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 ele vai Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, ele vai... O ouro de produções! Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse banho é meu não Ele que não faça não, ele vai perder, 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 Esquece! Perdeu! É a nova brincadeira do Paredão, bebê Pega o pique, ó Polo é o mundo, polo é o mundo, polo é o mundo Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com as parcerias novinhas Na um dia, na um dia, na um dia, na um dia Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com as parcerias novinhas Na um dia, na um dia, na um dia Tá na onda Chabadinha Chabadinha Na um dia, 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 na um dia Chabadinha Ah, pus vida Chabadinha Vamos mandar de novo, de novo Tá na onda Tá na ondinha 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 Tá na ondinha